E vamos começar o programa de hoje, já mostrando pra você, no sábado aconteceu uma procissão marítima, muito interessante por sinal, fazendo aí a grande homenagem a São Pedro. Você já começa a segunda-feira conferindo aí junto com a gente, vai! Este ano a procissão saiu do Porto da Marinha, no Genipapeiro, onde também foi inaugurado o Oratório de São Pedro, espaço dedicado às orações dos marinheiros que em 29 de junho comemoram o Dia do Padroeiro. As pessoas que vão pro mar, elas geralmente têm muita fé, se procuram sempre um esteio de salvação. E São Pedro sempre foi esse esteio, porque também tem sido um pescador. Fieis, devotos de São Pedro, acompanharam a imagem que saiu da capela para a tradicional procissão marítima. Seu José Mauro, anualmente participa do evento e como devoto e bom maranhense, não deixa de lado as tradições. A festa de São Pedro é uma festa religiosa, né? E ao mesmo tempo cultural, né? Então a gente participa, aí tenta separar um pouquinho, evitar as pessoas que entram na igreja com bebida, isso aí a gente procura evitar. Mas não mais, é uma festa cultural. A gente acha bonito, o cara chega lá, passou a noite todinha batendo uma traca, bêbado, e chega lá na presença do santo, se ajoelha com aquela devoção, isso é fé. Assim como ele, tem gente que também faz questão de estar presente. Eu tive uma cirurgia, uma coisa séria, então eu me apeguei com ele e graças a Deus eu estou com saúde. Além de flores nas mãos, tem devoto que participa a caráter para homenagear o santo dos profissionais do mar. Todas as vezes que eu precisei de São Pedro, ele foi verdadeiro comigo e deu minha filha, dia de São Massal. Todo o efetivo da Marinha em São Luís trabalhou para garantir a organização e segurança da procissão. É uma data especial, onde a Marinha compartilha a fé com os demais participantes dessa procissão e é um fato marcante, porque fazia tempo que essa procissão não saía daqui da Marinha. Além de São Luís, a procissão marítima também aconteceu em outros cinco pontos da região metropolitana. Entre eles, São José de Ribamar e Barreirinhas. É uma forma dos aquaviários, Marinha do Brasil e principalmente dos devotos de São Pedro mostrarem seu carinho através desse ato. Quando a diamantina avançou no mar com a imagem de São Pedro, logo uma fila de barcos se formou ao longo da Bahia. Até motociclistas acompanharam em terra a procissão. O marinheiro aposentado relembrou os tempos da ativa. Eu não poderia estar deixando de enaltecer, de agradecer a esse santo que tanto fez por nós, tanta coisa fez pela igreja, né? É o percussor da igreja, ele é a pedra, ele foi o início de tudo e a gente está aqui para prestigiar. Enquanto isso, na Praia Grande, uma multidão aguardava na rampa Campos Melo. A procissão durou cerca de uma hora e quando chegou ao CAIS, foi recebida com aplausos por fiéis, turistas e militares. Mais de 1990, eu acompanho essa procissão. O que representa para o senhor? Ai, colega, tudo! Em seguida, a imagem retornou para a capela ao som de aplausos e foguetes. Oh, coisa bacana, viu, gente? Aí, uma homenagem ao grande São Pedro. Inclusive, foi uma festa muito bonita que aconteceu no nosso São João, tá? Eu aproveito para parabenizar e homenagear a todos que estiveram envolvidos nas produções de arraiais de toda a cidade. É o pessoal que comanda, vários Bumba Meu Boi, o pessoal que está aí, ó, à frente de várias danças folclóricas. A gente fica muito feliz de ver essas manifestações fortes aí no nosso período junino. Recebemos atrações de outros estados, claro, mas a gente fica feliz de ter aqui, ó, cultivado na nossa terra, muitos artistas e muitos grupos. A gente fica muito feliz. Foi um São João lindíssimo. O que eu, particularmente, tive a oportunidade de ver, fiquei muito orgulhosa de ser maranhense, viu? Obrigado.